O arroz tem só um pouquinho. Eu vou fazer. Tu quer que eu faça? Eu não posso fazer? Não, lá tem pra você comer. Você come 10 horas. Já já eu já vou lá fazer. Então você não quer que eu faça? Não, eu faço. Tudo bem. Ela falou que o que tem lá dá pra você comer. Pra ela e pro Maurício, daqui a pouco ela vai lá fazer. Pra ela e pro Maurício. Mas o que tem lá tem bastante arroz. Então, o que tem lá dá pra você comer à vontade. Duas pessoas. Mas ela vai fazer mais. Tá bom. Ela não quer que eu faça. Ela não quer que você faça. Você põe muito sal. Vai. E o milho? E o milho do vovô? Tá saindo? Ele não pode. Vai dar merda, né, vovô? Vai dar merda, né? Ei, seu anésio. Vem de guerra. O que tu vai fazer agora, pai? Ó, tem que fazer vídeo pra fazer, hein? Tem que fazer vídeo, meu. Tem que fazer vídeo, vovô. Então, eu te falo pra você, você não me atende? Faz tempo, faz muito tempo que você não faz um videozinho. Mas então, porque você não quer que eu faça. Eu não quero? É, não quero. Eu te pergunto pra você quase todo dia. Tem vídeo pra fazer? Não. Tem vídeo pra fazer? Não. E eu vou fazer o quê? Parar de perguntar. Ah, povo. Ó, no começo, você fazia um monte de vídeo. Agora, você não tá querendo fazer mais. Mas quem não tá querendo é você, rapaz. Não joga por cima de mim, não. Você quer fazer. Eu tô cansado de falar pra você. Olha, faz tempo que já não faz vídeo aí pra essa turma aí. Eles... É bom fazer vídeo pra eles, porque são bons demais pra gente. Você vira a cara. Eu não é. Não. Então tá bom. Oxi. O culpado sou eu. Tem vídeo pra fazer ou não? Hã? A pergunta é, tem vídeo pra fazer? Então, eu pergunto quase todo dia. Toda hora. E você vira a cara. Tem vídeo ou não tem? Não sei se tem. Quem sabe isso aí é você. E não eu. Faz mais de um mês que eu não faço um vídeo seu. Eu sei, então. Não joga por cima de mim, não. É. É porque você não esquece. Você não esquece. É. Você tá... Você anda esquecendo. É. Você anda esquecendo. Opa, deixa eu baixar o tubo. Rapaz, eu já tô gravando ele. Ó aqui, ó. 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 Ó aí. Ó quem, mano, guardanapo aí, ó. Beleza, né? É bom. Vai lá, ó. Fala pra Elza lá. Queimei seu guardanapo. Eu não queimei. Você vai falar pra ela. Ela vai me xingar. Sem... Sem... Olha aqui. Olha aqui. Malarga essa merda aí, senhor. Isso, pô. Joga aqui agora. Ela vai xingar, é? Ela vai xingar? Hã? Tá com medo da Elza? Aí. Fala assim, ó, Elza. Vovô. Ó. Vai... Vai lá assim, ó, e fala assim. Ô, Elza. Eu fiz cagada. É, tá bom. Nem precisa falar. A Elza já veio vindo, já. Ele falou assim. Eu não vou lá, né? Ela vai me xingar. Vai, vó. Sorta o porrete no Jarela. A cara dele. Ó. Olhou pra ela. Olha aí o que você fez. É? Você quer que eu queimou ele? Isso é um perigo. Se o policial descobrir uma coisa dessa, eu tô perdido. É 30 anos de cadeia. 30 anos de cadeia. Aí, ó. Quando ele engasgar, eu vou fazer assim nas costas dele. É. A vó engasgou ontem, aí ela falou que você fazia assim nas costas dela. É. Desse jeito. Ah, meu. Tá bom, ué. E aí, coloca. Vovó. Falei pra ele assim. Você queimou o guardanapo? Vai lá falar pra Elza lá. Mostra pra ela. Eu não. Ela vai me xingar, rapaz. Vai, meu. Vai, meu. Você queimou vinho, né? Olha. Ah. E já não queimou mais que acho que você chegueu. É. Eu vi, velho. Você tá queimando aí. É o rei dos guardanapos? É o rei dos guardanapos? É o rei dos guardanapos queimado. Eu vou pôr feijão ali pra aumentar. Senão... Ou será que dá isso aí? Eu deixo pra pôr na janta. Ah, dá, vó. Tem bastante, vó. Tem bastante. Precisa mexer com feijão, não. Ah, já tinha aí. Ah, então pode guardar. Põe pra janta. Deixa que eu guardo pra senhora. Daí aqui. Volta ele no congelador, vó. É. Daí, então. Não, eu lembro de tirar. Eu tô com vontade de fazer um pouco de arroz integral pra mim. Se aquele ali dá pra eles dois, pra almoçar... Dá. Aquele ali dá pros dois, ó. Não, não, não. Aquele ali dá pros dois. Faz um arroz integral, vó. Fazer um pouco de arroz integral pra mim. Beleza. Hoje eu já vou ver os complementos lá. As coisas naturais que a gente comprar. Olha, tem linguiça aqui pra fritar. Ah, linguiçinha pra fritar. Fala pro vó aqui, ó. Eu vou fritar a linguiça. Ai, meu Deus do céu. Ô. Ô. A Erza falou que você já queimou um monte de guardanapo dela. Então, e daí? Então, e daí? Ah, mano. Fez farta. Aí, como eu tô fazendo farta, vocês guardanapo que eu queimei. E tudo foi queimado de gosto, assim. Você pôr na... Em cima da franjiguilha. Em cima das panelas. Pra queimar. Então. A polícia não descobriu isso, hein. Se descobre. Se descobre. Se descobre. É 30 anos de cadeia. Ô, vó. Vem cá, vó. Tá falando que foi de gosto mesmo, viu, vó. E tem outro também, hein. O quê? Que eu fico quieto. O quê? O que ela queima, fica tudo úmido o que é que. Ah, é. Guardanapo que ela queima. Ela também? É. Ah. É só eu que pago. Isso ela não fala. É. Então vai ou volta. Ela também deixa um guardanapo aí. Quer dizer, o caseão aí. Que ela queimava um ou dois por dia. Tem que ficar quieto. Se você fala alguma coisa, dá problema. Ô. O pau comia. O pau. Oi, vó. O pau comia. Ó o milho, ó o milho. Ei, gente. Eu não dou o risado.